Olha pessoal, eu tô com uma memória RAM que eu acabei de comprar, tá? Acabou de chegar aqui pra mim. Olha, bem embaladinha, tudo bonitinha. Da Kingston, tá até um selinho da Kingston aqui. Ela é DDR2, tá? Ela é mais antiguinha. E esse vídeo aqui, certamente, se você caiu nesse vídeo é porque você tava pesquisando ou você teve curiosidade de saber quanto que é o valor de uma memória RAM, tá? Pessoal, lembrando que o valor das coisas muda, tá? Então, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, o valor pode estar totalmente diferente. Mas, pessoal, falando aqui, eu tô falando no dia 23 do 8 de 2021. Sabe quanto que eu paguei, pessoal? Eu achei que eu paguei muito barato. Deu 40 e poucos reais. Com o frete, dão 55 reais no máximo. 53, 55. Numa memória RAM de 2GB DDR2, tá? Então, eu comprei e eu paguei 50 e poucos. Vou passar pro cliente uma marginha de 40% e vai ficar barato pra ele, tá? Pra mim fazer a instalação pra ele. Eu comprei pra um cliente, tá? E olha aqui, pessoal. Memória RAM DDR4. Bonitinha. Paguei barato. Paguei. Então, vamos resumir. Com o frete, ela tava 40 e pouco. Com o frete, deu 50. Vamos arredondar aí pra 55. Então, eu paguei 55. Com o frete. Sem o frete, se eu não me engano, ia sair 43 reais, tá? Então, tá barato, tá, pessoal? Tá barato. Eu não sei se no momento que você tá assistindo esse vídeo, ainda tá barato. Se tiver mudado, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Só pra gente ir se situando no valor dessas memórias, beleza? Mas que bom, né? Quando a gente encontra produto barato assim, fica barato pra gente repassar pros clientes também, tá? Então, memória DDR2, que eu paguei junto com o frete aí, 55 reais. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vídeo rápido aí, só de curiosidade. Um forte abraço. Falou!